Oba! Seja muito bem-vindo! Meio dia 17 estamos ao vivo e hoje é sexta-feira, finalzinho do ano e que bom que você tá aqui com a gente. Mais um SBT e você está no ar e olha como toda sexta-feira hoje tem bate-papo gostoso com o Cida Caram. Hoje tem sertanejo bom, a gente vai receber ao vivo a dupla Eric e Caio aqui no estúdio. E também temos dicas especiais para as festas, não só essas que vão chegar agora no final do ano, né? Mas todas para o ano todo com o Vander, dicas de etiqueta, dicas de comportamento e muito mais. Então bora lá, vamos começar mais um SBT e você junto com a sua companhia, fica muito mais gostoso. Vamos conhecer os prêmios agora do SPCAP. Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba, região, ainda dá tempo de você comprar o seu certificado e aproveitar. Olha só, o primeiro prêmio tem o Onix Hat Joy para você. No segundo prêmio mais um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio um Jeep Compes Sport 2.0. Tem também os giros da sorte que você pode concorrer, que são mais 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso que eu te falei, basta você comprar esse certificado de contribuição aqui, que custa somente R$ 10. O sorteio acontece domingo, dia 17, às 9 horas, aqui no SBT Interior, ao vivo. E a realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite e boa sorte para você, tá bom? A gente começa com as novidades da nossa região, com as festas, com as badalações. Vamos conversar com a Cida Caram, a maior colunista social que todo mundo conhece. Tudo bom, Cida Oca? Maior é verdade. Uhul! Eu dei uma engordada, de repente eu me tornei a maior. Ai, como você é boba. Eu adoro, eu fico contando os minutos, as horas, para eu estar aqui com você. Mas eu tenho certeza que o pessoal de casa também, viu? Porque todo mundo me encontra na rua e fala, ai, eu assisto você. Ai, eu adoro a sexta-feira, porque tem a Cida, porque tem a Cida. E você sabe o que eu acho mais interessante? O que eu não gosto é de me mostrar sentada. Porque eu fico mais gorda, o que eu faço? Ah, então a gente tem que fazer em 2018, então um cantinho para a gente apresentar de pé. Mas é só alegria para nós, né, Mira? Meus tos, né, Cida? Pois é, ontem você viu que show que foi a festa. Meu Deus! Lá da inauguração da Mare Rio. Quero deixar aqui os meus parabéns. Por volta de quase 300 pessoas estavam lá. E que loja, né, Cida? Loja chiquérrimo. Como a gente ganhou muito com aquela loja. Chiquérrimo. E o do JK também foi entregue essa semana também, uma noite, assim, espetacular, linda. Como há muito tempo não se via uma entrega de um edifício com tanta badalação. E o Vander Ferreira Júnior foi o responsável por todo o aparato, né? Porque ele é bom no que faz. Daqui a pouco está aqui com a gente. É, aliás, eu adorei a notícia de saber que ele está aqui hoje. É, consegui o ano inteiro, estou tentando trazer ele aqui, né? Mas a agenda dele é difícil, sabe? É verdade. Desde janeiro, eu falei, não, esse ano ainda vou conseguir. Não, ele atende não só Rio Preto, ele atende a região do Brasil inteiro. Ele viaja muito, né? É, graças a Deus que nós temos profissionais do nível dele, né? Graças a Deus. Senão, como é que seria Rio Preto? Então. Então, mas olha, o pessoal de Palestina, da Festa do Peão, pediu para que eu divulgasse para eles, porque esse ano a Festa de Palestina comemora 50 anos. Que legal. E o Zeneto e Cristiano, que é aquela dupla linda, aliás, eles estiveram recentemente aqui, na festa do Hospital de Base, que foi uma festa beneficente. Eles vieram, se apresentaram. Eu tive a oportunidade de entrevistá-los. Eles vão estar dia 23 agora, de dezembro, lá, nessa comemoração dos 50 anos, lá no Recinto do Clube Amigo. Então, vai ser um evento, assim, memorável, porque é uma das festas mais tradicionais que eu acho que é do interior de São Paulo. Olha que beleza, hein? Pois é. E a Prefeitura de Olímpia está preparando um grande Réveillon. E o prefeito, Fernanda, um amigo da gente, também, sempre que eu posto, eu divulgo Olímpia, porque é uma cidade turística e uma cidade que hoje é conhecida também no Brasil inteiro, até no exterior, pelo que eles representam, né? E eles estão com o Réveillon e o convite para o Réveillon é um quilo de alimento não perecível. Ah, que bom. Então, vai ser muito bom. O Réveillon do Vila Conte está indo de vento em popa. Eu estive essa semana com o Michele Conte e a Sônia, que estão à frente do evento. Eles estão felizes porque as adesões estão, assim, disparando. E as pessoas sempre deixam para a última hora, né? E vai ser um Réveillon, porque muita gente ainda acha que o Réveillon do Vila Conte é aquele Réveillon que era preparado para a moçada. Tá. Esse ano, não. Mudou? Vai ter um evento para a família. Ai, que gostoso. É. Ampliou muito, então. Exatamente. Tanto é que vai ter um espaço Kids. Olha que ótima opção, gente. Para quem quiser levar as crianças, entendeu? E vai ter uma programação de shows também. Vai ter aquela banda Roderrana, que é considerada uma das primeiras no país. Sim, música dos anos 80, 90. Exatamente. A banda, por si só, é um show. Sim. E também nós teremos o Réveillon, um Réveillon tropical, lá no Rio Preto Automóvel Clube. E também vai ser a ceia de Ano Novo, também com um cardápio especial para a noite. Teremos também o Réveillon, que é muito bacana. Aliás, segundo a Letícia Gris, eles esgotaram já as adesões lá no Quinto do Golfe. Uau. Então, a turma está que está. Gostoso, né, Cida? Quer dizer que os Réveillões principais aqui da cidade são esses, incluído também o do Clube Monte Libra. Natal eu não gosto muito não, mas o Réveillon me animo. É. Eu, Natal, não, porque foi na noite de Natal que eu perdi meu pai. Ai, tá vendo. É, 48 anos atrás. Ah, Cida. É, mas ele morreu durante a Maceia, você acredita? Ah, não, Cida. Com 49 anos. Que tristeza. Então, Natal para a gente é uma passagem. É, tá vendo? Tem tantas histórias assim. É só o nascimento de Jesus. É, é isso mesmo. E o Grupo Titãs, eles se apresentam em Rio Preto no dia 3 de março. Uau, ótimo. Já pode preparar o pessoal que... E março já chegou, viu, gente? Março já é amanhã, tá? Já chegou, já é semana que vem, já pode comprar, porque já tá aí. Pois é, e o Jamil também vai tá fazendo um grande show agora em fevereiro do dia 10, lá em Votoporanga. Uau. É. Votoporanga é uma cidade festeira, né? É demais. Fevereiro já foi também, viu, gente? Já acabou. Acabou o fevereiro. E teremos também, nesse sábado, você sabe, tá sendo muito aguardado o show cabaré. Eu tava comentando agora mesmo que eu tô com uns familiares de Leme. Que vão se deslocar amanhã de lá, só pra vir assistir o show cabaré. Olha só. É. Beleza. E vai ser lá no centro de eventos, né? O Marcos Anovelo, que está à frente do evento. E eu estarei lá também. Vou lá gravar com eles. Muito bem. E aquele grupo cover de Guns Roses vão estar se apresentando no London, 567, que é nesse sábado. E o Old Chevy e o trio Campiniano vão estar se apresentando também lá na JK. Quer dizer que então... Não, eles vão também estar lá no... Não é na JK, não. É que é do mesmo proprietário. É do mesmo proprietário. Tá, tá. É na Lolo, 567. Tá, também no mesmo lugar. E o Nego do Borel. Hum. O Nego do Borel também é outra grande atração. Vai estar aqui amanhã. Opa. Lá naquele... Onde vai ser? É um salão de eventos, aquele Royale, que inaugurou recentemente. E acontece também amanhã, na Unilago, uma palestra sobre as mulheres e seus direitos humanos. Quer dizer que amanhã também na Unilago. E agora nós vamos ver as fotos. Vamos. Porque hoje eu também vou estar me despedindo. Esse ano eu não vou poder voltar mais aqui. Eu estou também toda chorosa. Mas eu adoro aqui. Vai tirar férias, né? É só o ano que vem. Eu preciso sair de férias. Se eu não tirar umas férias, eu vou acabar... A gente vai pensar se a gente vai deixar, né, gente? Até o fim dos blocos a gente vai decidir. Vai decidir. É, não está decidido isso aí, se a gente vai dar fé. Vamos ver as fotos, daqui a pouco a gente decide. Tá bom. Aí está o nosso presidente da Unimed. Ele estava lá no jantar. Querida Valéria. Do hospital de base, junto com a Valéria. É um casal super querido, meu. Aliás, todos que eu coloco aí são queridos. E Rio Preto inteiro é querido, meu. Então, aí está também o nosso querido arquiteto. Aliás, ele estava lá no evento da IG, Piscinas, que a Comunique promoveu. E ele também que foi o responsável por projetos do Vila Conte e outros grandes projetos aí da cidade. Pode passar. Aí está também o Antônio Cabreira, junto com o Marcos Zanovel. O Marcos Zanovel, não. Oh, meu Deus. O Marco Villanova. O Marco Villanova, eles estão juntos aí. A colônia espanhola se uniu de uma vez agora em Rio Preto. E eles promoveram uma paella lá em Cedral. Ai, que delícia, né? Na última semana. O que você está fazendo aqui comigo? Estou fazendo nada. Estou percebendo. Esse aí são o doutor Horácio e o Delcimar. São dois médicos que são os expoentes lá do hospital de base que também estavam no evento que foi um evento beneficente. Teve um leilão. Eu sei que faturaram uma nota boa lá para adquirir mais um equipamento para o hospital. Ótimo. Então, tem mais aí. Está a Dorinha Cabreira. Ela toda no estilo espanhol, porque ela estava no almoço lá em Cedral. Estava caracterizada. Dorinha é uma amiga muito querida minha. Deixa eu ver o que mais. Ok. Aí está também o Jorge. Esse menino, ele tem uma... A Donto Company aqui em Rio Preto. Ele que comanda. Ele está junto com a esposa. E eles... É que o pedido dele é Turquinho. E, na verdade, eu nunca lembro o nome dele. Chama de Turquinho. Então, Turquinho. Eu conheço ele desde criança como Turquinho. Então, está aí. E de Turquinho ele tem tudo mesmo. A foto do Turquinho no ar. Aí está o pessoal da Turma dos Arquitetos, que estavam lá na festa da Iggy. Legal. Lá em Cedral também. O Barreto está louco atrás de um chapéu desse. Ah, desse chapéu aí? Ah. Não consigo achar o número da cabeça do Barreto, né? Preciso achar o número dele logo, Cida. Olha, então, um grande beijo para você, Miriam. Mas espera, preciso ver seus telespectadores aqui, que mandaram o WhatsApp. Eu quero também mandar um beijo para todo mundo. Vão deixar você sair de férias. Adoro todo mundo. Desejar um ano novo cheio de saúde. Eles mandaram que você merece, Cida. Você merece, mas por poucas semanas. Você promete que em janeiro você volta? Prometo, se Deus quiser. Ou você está me enganando? Não. E nada de choro. Tá bom. Então, Cida, eu vou deixar você viajar, descansar. Exato. Porque você merece, você trabalha muito. Que você tenha um Natal excelente. Cida, uma virada de ano muito gostosa. Para você também. Para todos aqui da emissora, da emissora de Arassatuba, de Presidente Prudente. Um beijo para todo mundo. Sabe que nós te amamos, que eu te amo muito. É recíproco. Eu já estou aqui te esperando. Se Deus quiser, eu estou de volta. Vamos ver se por ano que vem a gente muda um pouco. Vai ter mudança. É, né? Você vai sentar no outro. Lógico, as novidades eu já sei todas. Ai, ai, ai. É isso aí. Então, beijo para todo mundo. E tudo de bom para todos. Eu vou ali agora, porque a gente vai ter uma musiquinha gostosa agora. É, gente. Uma dupla muito querida essa. O Eric e Caio estão aqui comigo. Olha só que gostoso. Música sertaneja boa. Tudo bom, meninos? Tudo bem, Miriam. E aí? A gente fica feliz. Firme e forte? Preparados para o final do ano e começar 2018 melhor ainda? Com certeza. Já desde já. Um Feliz Natal a todos os telespectadores. E um próspero ano novo. Que tudo de 2018 seja mais lindo ainda do que 2017, né? Muito bem. Saúde e paz. Muito obrigada pela presença aqui, viu? No nosso SBT Interior, no nosso SBT e você. Alegrando nossa sexta-feira. E me contem desde quando a dupla existe? A gente está... Bom, a gente toca desde criança mesmo. A gente praticamente nasceu tocando e cantando. Mas profissionalmente são 14 anos de carreira. A gente vem trabalhando já, gravando CDs. Estamos no quinto trabalho, né? Quinto trabalho e segundo DVD. Isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o DVD de vocês. Eu sei que já tem trabalho novo saindo do forno aí, né? Isso. Já em janeiro de 2018 tem um trabalho novo. E a gente vai fazer aqui a música pra você de lançamento. Ih, que delícia. Então tá bom. Eu vou dar um recadinho ali e daqui a pouco a gente volta com a música. Combinado? Combinadíssimo. Já venho aqui. Antes disso, a gente vai dar uma voltinha no Shopping Guatemi, gente. Ai, que coisa boa, né? Tá assim o Shopping Guatemi. Cheio de promoção pra gente nessa época do ano. É bom demais, né? De panetone, de promoção de carro, é? E tem também novidades na loja Hope. Dá uma olhadinha. A Hope é vista como uma marca que oferece produtos para as mais variadas ocasiões e momentos da vida de toda mulher. É uma das primeiras marcas de lingerie do país e surgiu com a simples e ambiciosa proposta de transformar a vida das mulheres com extremo conforto. Sua liderança no segmento de lingerie fez com que conquistasse o espaço e reconhecimento que tem e hoje atua em território nacional e internacional através da exportação para diversos países. Quem conhece sabe que a loja é sensacional. Fica no primeiro piso. Pra mais informações é só você acessar o site guatemi.com.br barra São José do Rio Preto. Então, aproveite, dá uma passadinha lá que o shopping tá demais, gente. Bom, vamos lá, vamos de música boa. Qual vai ser? Eu quero apresentar de novo os meninos que estão aqui ao vivo pro estúdio. Olha aqui, o Eric e o Caio. Qual vai ser a música que vocês vão tocar agora pra mim? Vou fazer a música do nosso quarto CD, Louco de Saudade. Louco de Saudade. Tá com saudade de alguém aí no final do ano, é? Então a música vai pra você aí, ó. Outra madrugada, tô aqui sem som, sonhando acordado. E afogo as mágoas num copo de cachaça, coração quebrado. Não quero ir pra casa, tudo que eu vejo dá vontade dela. Bebo pra esquecer, só pra não morrer de amor por ela. Perdido na rua, feito cão sem dono, tô abandonado. Eu tô paixão, bandida, pera a alma e deixa o coração zoado. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela, sopro com essa maldade. Já voltei, meio dia e 36. E, gente, existem muitas formas da gente mudar de vida, né? E essa dica que eu vou te dar agora é uma delas. Olha, ouvindo isso que eu vou te falar agora e investindo o seu futuro na Uniplan, você pode sim mudar a sua vida na hora certa. Dá uma olhada. É uma escolha muito boa, porque estudando na Uniplan você garante o seu futuro profissional. Na Uniplan você investe apenas 50 reais na matrícula e passa a contar com educação de qualidade, aulas diárias, estrutura completa e o melhor, pagando mensalidades de apenas 169 reais. Você termina a sua graduação sem dívidas. Fala sério, né? É uma oportunidade muito boa, que faltava pra mudar de vida. Então venha para a Uniplan, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas 169 reais pra você comparar a vontade aí no mercado e ficar na Uniplan. Então não perca mais tempo, viu? Faça sua inscrição, ela é gratuita aqui por esse site, ó, aquivocêpode.com.br ou ligue pra mais informações no 0800 725 0045. A Uniplan foi feita pra você. Na Uniplan você pode. Agora, gente, chega nessa época do ano, rola aquela festa na empresa, amigo secreto, todo mundo fica animadinho, né? Décimo terceiro saiu, aí todo mundo se reúne na empresa, daí você tirou aquela pessoa, gente, boa, de amigo secreto, você correu tudo bem na empresa, conseguiu o seu emprego, Natal, na casa de alguém muito bacana da sua família, você também ficou animadinho, aí toma uma, toma duas, toma três, e aí, ó, vira meme. Hum, vira meme na sua empresa. Ninguém quer isso, né, gente? Então vamos lá, vamos cuidar um pouquinho, porque 2018 você vai estar cheio de boleto pra pagar, que nem eu, que nem um monte de gente. Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com 2018 também. Por isso que a gente vai falar com o Vander Ferreira Júnior, ele é organizador de festas, e ele também vai falar um pouquinho de etiqueta pra gente, de comportamento também. Tudo bom, Vander? Tudo, Miriam, é um prazer estar aqui. Obrigada. Eu espero que o nosso papo seja útil pras pessoas. Ah, mas vai ser com toda certeza. Primeiro, os meus parabéns por todos os seus trabalhos realizados em 2017. Eu já acompanhei vários, como muita gente aqui de São José do Rio Preto acompanhou, né? E a gente sabe de como ele é bom. Parabéns, viu? Muito obrigado, fico muito feliz. E é isso que eu falei mesmo, né? Não só nas festas do final do ano, viu, gente? Porque assim, é o que eu sempre costumo dizer, na era que a gente vive, a gente realmente tem que ser quem a gente é. E é isso que eu sempre bato aqui no programa todos os dias, né? Ninguém tem que seguir protocolos, etiquetas e rótulos impostos pela sociedade. A gente realmente tem que ser, se vestir, usar o cabelo, a maquiagem, do jeito que a gente realmente se sinta bem, né? Ok, até aí, tudo bem. Agora, desde que você está numa festa corporativa, existem alguns limites que a gente deve seguir, Wander, pra que tudo corra bem, porque você está dentro de um ambiente que não é o seu ambiente. Como que a gente vê esse limite? Até onde a gente pode ir, né? Pra que tudo corra bem? Pra, como eu disse, tem um chefe nessa empresa, tem um chefe nessa festa, né? Existem várias pessoas que estão fora ali do seu meio. Tem que se tomar algum cuidado ou você pode ser quem você é em todo lugar que você for? Isso vai depender, basicamente, da empresa que você trabalha, da cultura dessa empresa, né? No ramo corporativo, as regras são mais rígidas. Então, você precisa estar muito atento a essas regras do mundo em que você está inserido. Então, tem empresas que observam até as redes sociais dos seus colaboradores, né? Elas observam que tipo de foto você posta, pra ver se a foto que você está postando está em acordo com a cultura da empresa, com os valores da empresa. Até na contratação, às vezes, acontece, né? Na contratação, acontece mesmo, na manutenção e na carreira daquela pessoa dentro da empresa. Então, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então, esse é o grande lance, é o bom senso. E saber a diferença entre o quanto você quer se expressar e valer a sua pessoalidade, e tudo bem, ok, pra isso. Mas você tem que considerar que pra toda escolha sua existe uma consequência, pra toda. Então, você quer usar um vestido bastante curto? Você tem todo o direito de usar, mas quais as consequências? Você está pronto pra essas consequências, né? Então, a gente vê muita polêmica, muito mimimi hoje nas redes sociais em função disso. Tudo você pode. É personalidade. Personalidade, você pode expressar como você quiser. O mundo de hoje contemporâneo permite isso, né? Porém, você tem que medir as consequências dos seus atos e analisar se você tem estofo ou social, ou profissional, ou psicológico, pra enfrentar as consequências das suas escolhas pessoais. Se é tudo claro pra você e você está tranquila com relação ao que pode acontecer, tudo bem, tá? Ok. E eu acho que também vale do local que você está também, não é isso? Sim, o ambiente, né? É, o ambiente. A gente está falando aqui de uma festa da empresa, né? Onde você está rodeado de outras pessoas. Você está na sua casa, você está numa festa de família, isso muda completamente, né? Isso, muda também, mas também tem que ser preservado alguns valores familiares, né? Mudam os valores, vamos dizer assim. Mudam os valores, porque você também, ao, por exemplo, beber muito, você pode, algumas pessoas ficam muito sinceras, né? Então, e nem sempre... Você fala a verdade pra sua tia, você fala, tia, não aguento mais o seu bom dia no grupo todo dia. Aí pronto, é o caos na família. É, você é uma chata, né? Pode sair essas revelações, então... E aí cria um clima de desconforto que, às vezes, é desnecessário. Às vezes, você não precisa provocar aquela situação constrangedora dentro de casa com a família, especialmente no momento em que é o momento de união, de que as pessoas têm que perdoar, se abrir, não é? Pra novas possibilidades e pro amor mesmo, porque, afinal de contas, o aniversariante, ele veio pra pregar isso. Isso a gente não pode esquecer de quem é o aniversário, né? Muito bem. Tem algumas fotinhos aí que a gente pôs divertidas pra gente ilustrar. Olha aí, ó, o cara chato na empresa, que bebeu demais, tá doido pra falar gracinha pra você o ano todo, e aí ele espera a festa de fim de ano, ele bebeu umas a mais, e aí ele tem a oportunidade, ele se sentiu soltinho pra falar uma gracinha. Tem que levar uma no pé da orelha, não tem não, Vander? É, isso tem muito de machismo, de chauvinismo, onde o homem se sente no direito de abordar uma mulher das maneiras mais grosseiras, né? Hoje também, isso também já tá invertido, as mulheres também têm que tomar cuidado com as abordagens grosseiras que fazem de alguns homens. Muito! Eu vejo muitas festas, já situação oposta, né? Então, do mesmo jeito que uma mulher nunca gostou dessa abordagem, hoje em dia ela tem que se posicionar também, que ela também tem que saber como abordar, né? Muito! Tá acontecendo muito isso. Exatamente. Exatamente, principalmente quando bebe a mais. Esse daí é aquele cara chato, a festa já acabou, o pessoal já tá limpando, não vê a hora de ir embora, de dormir, muitos vão trabalhar no dia seguinte e o cara tá lá. Aê! Vamos tomar mais uma? Vamos lá pegar mais uma caixinha? Vamos não sei o que e tal. A gente tem que ter também um simancol, que a festa tá acabando? Sem dúvida, sem dúvida. É legal sempre, é cumprir o horário do convite. Também, tanto esse problema de sair muito tarde, ou também de chegar muito cedo. Então, a festa marcada pras oito, não chega às sete e meia. Você pode pegar o dono da festa ainda se preparando, tomando banho, se arrumando, ainda tem a gente limpando o salão, não é? Então, a festa marcada pras oito, chegue às oito. Também não chegue às nove, porque às vezes tem um ritmo a festa. Tem uma entrada de uma comida que você perde, tem uma recepção feita com um drink pelo anfitrião. Ele está na porta, às vezes, esperando por você, teu patrão. Então, não é bacana também chegar atrasado. O legal é chegar no horário combinado. No horário combinado. Isso. E sair é um segredo de festa, é hora de sair. Porque você pode colocar tudo a perder se você errar a hora de sair. Está vendo só, né? A próxima foto, ela está falando sobre as roupas. Isso também é uma questão muito pessoal, né? Você acha que a gente tem que tomar cuidado com as roupas que a gente veste nas festas, Wander? Ou não? Cada um veste o que quer e acabou. É o que a gente falou no começo desse bloco, né? Tudo você pode, mas você precisa analisar se te convém, não é isso? E analisar as consequências da sua escolha. Sim. Você, numa roupa inadequada, muito decotada, muito curta, muito exposta, você não pode contar que todas as pessoas que estão em torno de você têm uma consciência social, uma consciência da tua liberdade em se vestir. E as pessoas podem perder o limite com isso, né? Tanto nas abordagens, no assédio, né? Então, não é uma questão de que o problema é do outro e ele que tem que se conter. Claro, eu acho que isso também. Só que você tem que saber que nem todo mundo hoje está preparado para esse mundo novo. Sim. Você está preparado, mas e o outro está? Então, não adianta você achar que você pode sair com a tua bolsa e tua joia pela rua, que você tem o direito de sair com a tua joia caríssima andando pela rua. E vem um cara e te assalta e te mata por causa da tua joia. Você tem o direito de exibir tua joia, é óbvio, mas as pessoas não estão preparadas para isso e você pode morrer, tomar um tiro, ser assaltado por causa dessa exposição. Então, você tudo tem que medir isso. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. E esse limite do bom senso que você tem que analisar na roupa também, no tamanho dos decotes, né? E tudo mais. E tem mais uma foto para a gente comentar. Olha lá, agora vamos falar do lado do patrão. Patrão também, na hora da festa, vai lá no funcionário e começa a criticar. Não é o momento, é o momento de festejar, é o momento de comemorar. E aí o cara inverte a situação. Isso também é deselegante. Sem dúvida, sem dúvida. Porque as regras do bom convívio, elas devem valer para os dois lados, não é isso? Então, a gentileza, a educação, os bons tratos, o respeito à liberdade do outro, não depende de hierarquia, não depende de cargo, não é mesmo? Então, eu acho que ainda depende mais até dos cargos de gestão, que serve de exemplo, são exemplares dentro da empresa, né? Então, mais esses, a gente tem que tomar muito mais cuidado. Vale para os dois lados, sem dúvida alguma. Virar para o chefe e falar, chefe, relaxa um pouquinho. Segunda-feira a gente conversa. Esse é o momento de confraternizar, é o momento da gente se aproximar, de criar um relacionamento positivo. Deixa isso para um outro momento para analisar dentro da empresa, né? Uma coisa muito importante é as bases da etiqueta. A etiqueta foi criada no antigo regime como exclusão. Na verdade, eram os burgueses, as pessoas que estavam ficando ricas, ganhando dinheiro, e a nobreza que estavam perdendo os títulos e perdendo o dinheiro, queria continuar sendo distinguidas nos salões. Então, elas criaram as regras de etiqueta para separar o joio do trigo, ou seja, quem era um nobre e quem era um burguês, um novo rico, que não estava pronto para os salões da nobreza. Ah, olha lá. Agora, hoje em dia, eu não acho que nós devemos praticar essa etiqueta da exclusão. Na verdade, a etiqueta hoje deve ter um outro conceito, que eu chamo, eu que criei, que é a etiqueta da inclusão. Que ela é feita para juntar, para diminuir as diferenças, e não para aumentar as diferenças, não para excluir, não para mostrar quem é superior ou inferior. Na verdade, para igualar, para deixarmos todos muito parecidos, com as mesmas oportunidades. Então, para mim, hoje a etiqueta mudou muito nesse sentido. Muito bem. E no próximo bloco, a gente vai conversar, Wander, a respeito da comilança de final do ano. Se existe etiqueta na parte da comida, na hora que colocam na mesa. Combinado? Combinadíssimo. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu levantar e mostrar para vocês o CD e o DVD do Eric e do Caio. Olha que legal. A hora é essa. A hora é essa de mostrar para vocês aqui, ó. Ó, que legal. Esses daqui já estão à venda. Sim, sim. Disponíveis também no nosso site, ericcaio.com.br, pessoal para acessar também lá. Show. Ó, belo. Belo pôr do sol aqui. E o outro já está no forninho. Isso, o outro. Na verdade, a gente já fez um pré-lançamento no nosso Facebook, nas redes sociais. Já está uma música de trabalho que a gente vai tocar aqui hoje, em primeira mão, na televisão. Certo. Uau, que honra. E vamos... E estamos para 2018, janeiro de 2018, vai sair o trabalho inteiro, né, Eric? Com certeza. Com todas as músicas aí do Pocket DVD que a gente fez recentemente em novembro. Show de volta. Com todas as músicas inéditas. Opa. Pessoal da Top Views que... Que delícia. Então, vai afiando aí o dedinho, vou ali dar o recado, na hora que a voltagem já solta. O play. Beleza. Combinado? É isso aí. Muito bem. Ó, gente, eu quero te mostrar um novo jeito de viver. Olha que legal. Vila Madalena. Vila Madalena. Uma região de condomínios em Arassatuba. Vila Madalena. Grava esse nome. Loteamento fechado, em harmonia com a natureza, na Vila Olegário Ferraz. Sentido Aeroporto. Gente, lotes de 200 a 338 metros quadrados. Sem entrada. E as parcelas a partir de 699 reais. Olha que legal. E tem tudo o que você precisa, viu? São vilas residenciais, com áreas verdes, praças e segurança 24 horas. Além de lazer completo para toda a sua família, com academia de ginástica, quadras, salão de festas e muito mais. O lançamento é sábado agora, dia 16 de dezembro. Então, olha, não perca. Vai lotar com toda certeza, viu? Visita lá o plantão de vendas e garanta já o seu lote. Vila Madalena, em Arassatuba. Aproveite, viu? Muito bom. E agora, vamos lá, meninos? Vamos lá. Simbora. Qual vai ser a música, então? Oi, Sumida. Oi, Sumida. Nova música de trabalho. Ah, isso aí é recadinho de WhatsApp, né? Isso. Mais ou menos por aí. Oi, Sumida. Oi, Sumido. Ok, então vamos lá. Sabe, eu tô vivendo. Terminei o namoro. Terminei o namoro, tô livre de novo. Só no contato, avisando o povo que eu tô podendo. Me bateu uma saudade dos meus tempos de maldade, dos esquemas que fiz ao longo da vida. Fui puxar no celular só pra ver quem tava online e encontrei uma novinha. Oi, Sumida. Sabe, é aquela fase que a gente curta esquenta com nada. Solta o convulco, eu tô vivendo. Terminei o namoro, tô livre de novo. Só no contato, avisando o povo que eu tô podendo. Me bateu uma saudade dos meus tempos de maldade, dos esquemas que fiz ao longo da vida. Fui puxar no celular só pra ver quem tava online e encontrei uma novinha. Oi, Sumida. Cadê você? E nunca mais apareceu no meu apê. É só falar onde cê tá que eu mando o Uber te buscar. Eu tô querendo um remê ver com você. Já voltei, gente. Vamos conhecer agora os prêmios do Saúde Cap. Se você mora aqui em São José do Rio Preto e região, dá tempo ainda de você comprar o seu certificado e concorrer. No primeiro prêmio, o Onix Hat Joy. No segundo prêmio, mais um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, um Jeep Compaz Sport 2.0. Tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais. E ó, pra você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. O sorteio acontece domingo, aqui no SBT Interior, dia 17, às 10 horas, ao vivo. E a realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveita, tá bom? Agora, já aconteceu... Vou perguntar pros meninos ali. Deixa lá. Caio, Eric, me fale uma coisa. Já aconteceu de vocês irem numa festa? Na casa de alguém? Num jantar? Num lugar? Aí vocês vão lá e vocês nem sabem o que vai ter pra comer. Daí, quando chega na mesa assim, você fala, meu Deus, eu detesto isso. Não gosto desse prato. Olha, com o Eric, eu não sei. Pra mim, assim, eu dificilmente não gosto de alguma coisa. Você come até pedra. Você tem cara que come até pedra com sal. A única coisa que eu não gosto, acho que todo mundo aqui deve gostar, mas eu não gosto. Quiabo. Não vai? Nem fritinho? Nem fritinho? Não, não. Não vai? Não como. Quiabo... E você, Caio? Eu, em compensação, Mira, assim, eu... A gente sempre foi criado assim, a gente é uma família humilde e tal, na roça, então a gente sempre come arroz e feijão. O negócio é arroz e feijão, batatinha frita, essas coisas assim, simples, um bife, um ovo. Nunca tivemos luxo. Eu tenho uma certa dificuldade com frutos do mar, que pra mim, tipo, não, 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 não vai, e couve-flor uma vez, a gente foi fazer um programa ao vivo, que nem o seu, assim, e era de culinária. E a moça preparou aquela couve-flor e tal, e a gente não sabia, tal, e ela preparou, pôs um prato pra mim, um prato pro Eric, o Eric adoro, o Eric tirou de letra. Eu já olhei pra aquela couve-flor assim... Deu aquele enjoo. Não, mas eu tive que comer, né? Eu tava ao vivo. Você comeu? Você comeu? Acabei comendo. E cresceu? Mas é uma delícia, couve-flor. Eu adoro. Já aconteceu de você comer... Eu tava comendo a couve-flor pensando num bife, né? Eu tava sempre com fazer isso. Mas é difícil. Desceu, mas desceu. Desceu. Eu até queria pedir pro Vander, perguntar pra ele. O que a gente faz nessa hora, né? Mas eu achei chato falar não, porque tava um programa ao vivo, e até mesmo na casa das pessoas, eu também não consigo falar não, às vezes. A pessoa quer ser educada, né, Mira? É, uma vez me serviram sopa de abóbora, e eu não curto. Me falam, vem comer uma sopinha aqui em casa. Eu falei, beleza, né? Vai ser uma sopinha, né? Era de abóbora. Certo. E o meu marido ainda me ferrou, porque ele sabe que eu não gosto. Aí ele... Mas por sorte, daí eu fui e pus uma conchinha pequena. Comi aquele pouquinho, né? Falei, ai, comi, comi devagar, sabe? Pra durar. Sim. Aí comi devagar, durou, durou, durou. E ele sabia que eu não gostava. Ele veio e pôs uma conchona pra mim. Come mais, amor! Aí eu... Sim. Né? Ficou, ficou, tal, não sei o que. Depois eu falei. Eu falei, ai, gente, não curto muito a abóbora, porque a abóbora é doce, né? Doce com queijo, não rola. Vander, o que a gente faz nessa hora? Dos dois lados, eu queria saber. Quem é o anfitrião? Tem que se preocupar com o gosto do convidado? E o convidado, quando não curte a comida, pode ser sincero e não comer e ficar só no pãozinho, na entradinha? E aí, hein? É desagradável? É, em primeiro lugar... Foge da etiqueta. É, em primeiro lugar, o anfitrião tem que preocupar com aquelas pessoas que ele tá recebendo. Às vezes tem restrição alimentar severa, tem pessoas... Como ele falou dos frutos do mar, né? É, tem gente que, às vezes, é gosto pessoal, não come pela experiência do paladar. Mas tem gente que não come porque tem alérgico, tem gente que passa mal muito, né? Então, o anfitrião tem que... Diabético, por exemplo, né? É legal que o anfitrião vai demonstrar carinho e preocupação com quem ele tá recebendo ao se ocupar disso, né? Pode perguntar, então. Vocês gostam? Ou tem alguma restrição alimentar. Você tem alguma restrição alimentar? Isso é uma pergunta pertinente. Você pode fazer essa pergunta e deve fazer para preparar as pessoas. Isso é de um lado, né? De outro lado, você, como convidado, tem que também entender que aquela pessoa tá fazendo o melhor que ela pode pra te receber. E que não é legal expor aquela pessoa nos caprichos dela, assim, no que ela tá caprichando pra te oferecer. Então, se você não gosta, não precisa dizer que não gosta. Não coma, né? Enrole um pouquinho, come uma beiradinha, toma bastante líquido, espera o próximo prato, entendeu? Põe no guardanapo. Isso, não precisa fazer cara de nojo, não precisa ficar, entendeu? Dá uma disfarçada. É, demonstrar esse, porque isso não é bacana pra pessoa. Essa de pegar pouco, que nem eu fiz, é uma boa, não é? Perfeito, pega pouco, se serve pouco, se você tem essa chance de se servir, porque às vezes o prato vem pronto, né? Por isso que é acontecendo. Você tá naquela mesa linda, todo mundo elogiando o prato e você tá com aquela cara, assim, né? Isso. Você fez bem, converse mais, dê mais atenção pras pessoas. É que nesse dia eu tinha liberdade. Eu tinha liberdade pra falar e eu não lembro, acho que foi até meu marido que falou, ah, ela não gosta de abóbora. Daí eu, não gosto mesmo. Isso. Aí, deu, todo mundo deu risada e tudo mais e passou, né? É, a gente evita deixar sempre dos dois lados constrangidos. Tanto o anfitrião não constrangir o convidado oferecendo algo que não é do agrado dele. Outra coisa também é a quantidade de talher na mesa. Isso também é uma forma de receber bem. Sabendo que aquela pessoa não tem habilidades com as taças, com os talheres, limite isso ao que a pessoa consegue manusear com desenvoltura. Também não é legal provocar constrangimento no seu convidado pelo excesso de... Você quer mostrar tudo que você tem, tudo que você sabe, justamente pra uma pessoa que não está preparada socialmente praquilo. Isso também é grosseiro. Entendi. É tão grosseiro não saber manusear, é menos grosseiro, aliás, não saber manusear do que expor uma pessoa nos limites dela e na falta de experiência de conhecimento dela. Ou seja, amor, carinho, recepção, acolhimento é o que conta, Vandé? Isso é o que conta. Etiqueta da inclusão é isso. É o respeito ao outro, é o afeto. O afeto que você transfere pro outro, que você considera e oferecer. Pra ele sempre o melhor que você pode, como se você estivesse no lugar dele. Muito bem. Vandé, adorei te receber, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Ótimas festas pra você, viu? Pra nós todos, pra quem está em casa também, né? E como eu sempre gosto de dizer, vamos lembrar de quem é o aniversário. Muito bem, é isso mesmo, todos nós. Meninos, prazer em receber vocês dois aqui. Sucesso, um ótimo 2018, viu? Obrigado, Mira, prazer é nosso. E a gente, queria dizer que eu sempre fui fã do seu programa e sempre quis estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. Bem-vindos, e não vai ser a primeira vez. Obrigada. Quer dizer, a única vez, vai ser a primeira de muitas. A primeira de muitas. Tá bom? Obrigado também, Vander, pelas dicas aí. O prazer é meu e parabéns. Virei fã dele também. Ah, com certeza. Vamos acabar com música? Vamos lá. Vamos lá, obrigado. Então, qual vai ser agora? Garrafa preferida. Oba, vamos lá, gente. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Tchau. Machuco coração, olhar minha paixão, sorrindo em outros braços, fingindo não me ver, torcendo Pra eu morrer, fazendo pouco caso E o pior é que a gente descobre, sofre, chora, fica Sem dormir Um aperto que nasce no peito E arrebenta tudinho por dentro Dá até dor de mim E eu evito as mentiras